Agora nós vamos até Campo Grande, porque o Gerson Assof tem informações de uma grande apreensão de maconha. No final de semana, a Polícia Militar Rodoviária confirmou a apreensão recorde de drogas no país. A maconha foi descoberta pela Operação Horus em abordagens feitas na cidade de Deodápolis. A pesagem somou cerca de 36,5 toneladas da droga, superando a marca anterior registrada no ano passado, quando o Departamento de Operações de Fronteira apreendeu em Maracajú cerca de 33,3 toneladas. De acordo com informações da Polícia, em fiscalizações feitas na rodovia MS 276, a equipe abordou uma carreta bitrem na região do Distrito de Água Bonita. Após historias feitas no compartimento de carga, diversos tabletes de maconha foram encontrados em meio a uma camada fina de grãos de soja. O motorista foi preso em flagrante e a droga foi apreendida pelos policiais. Aplausos